Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu já falei por tudo, eu fiz cartaz, fiz roupa, fiz tudo. Eu só quero dizer que ele é o amor da minha vida, eu ia fazer chorar, mas eu não consigo, eu te amo, Luan. Eu só quero dizer que a gente nunca desista do apoio, que a gente sempre se perde mesmo nas horas mais escuras da vida. E tem o Deus lá em cima pronto pra acender a luz. Joga bom céu, veja o beijo e me ama. Ainda agora é esse, boa. Ainda agora é esse, boa. Ainda agora é esse, boa. Tudo aqui, cuidado, tudo aqui você vai Tudo aqui você vai Não, não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL